Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa o assessor especial de futebol do Ministério do Esporte, Alcino Rocha. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia Luciano. Prazer em recebê-lo aqui no programa e hoje vamos conversar sobre os preparativos para a Copa do Mundo 2014. A Marina da Glória no Rio de Janeiro será palco no dia 30 de julho agora de 2011 do sorteio preliminar para a Copa do Mundo da FIFA 2014 que define as chaves das eliminatórias. Este será o primeiro evento oficial da Copa. Na ocasião o governo brasileiro terá a oportunidade de mostrar que em parceria com as 12 cidades-sede tem trabalhado no planejamento e na execução das ações necessárias para a realização do maior evento esportivo do planeta. Alcino Rocha falará também sobre o programa Torcida Legal, um conjunto de iniciativas que pretende melhorar as condições de segurança e conforto do público nos estádios de futebol do Brasil. Começamos a conversar agora com emissoras de rádio de todo o país e os âncoras participam ao vivo. Vamos à Feira de Santana com a Rádio Princesa FM. De lá fala Dilson Barbosa. Alô Dilson, bom dia. Bom dia, Luciano. Um abraço. Saudando o Associação Especial, nosso senhor Rocha. E a nossa pergunta aqui na Bahia é de referência às obras de infraestrutura, aeroportos, sobretudo. Porque aqui na Bahia decidiu-se que não será construída uma segunda pista no Aeroporto Internacional do Eduardo Magalhães. A NAC, lembra lá, ou criar o aeroporto, mas não atenderá aquela exigência de fazer uma segunda pista. Será alguma implicação em referência ao caderno e obrigações com aflito a secretária o senhor Rocha? Bom dia, Dilson. Saudado a todos os ouvintes da Rádio Princesa de Feira de Santana. Cidade, inclusive, que é sede do novo campeão baiano desse ano, Bahia de Feira. Eu queria dizer para vocês que as obras previstas para o aeroporto de Salvador são as obras necessárias para que nós possamos receber suficientemente bem todos os visitantes para a Copa de 2014. Como você mesmo citou, não está previsto nesse conjunto de obras a construção da segunda pista, porque isso ainda depende de alguns técnicos, de alguns estudos técnicos, e mesmo de algumas questões referentes ao meio ambiente que precisam ser resolvidas. Mas o público baiano pode ficar tranquilo que o conjunto de obras previstas para serem entregues até o final de 2013, que é a ampliação do terminal de passageiros, e mesmo melhoria nas condições de tráfego dos aviões no aeroporto de Salvador, é o suficiente para nós atendermos toda a demanda que a Copa de 2014 irá gerar. Obviamente, nós temos uma série de outros compromissos com os aeroportos brasileiros, inclusive relativos a uma série de outras obras, como você mesmo citou, a própria segunda pista, que estão em estudo e ficarão para depois da Copa. Mas, repito, até a Copa de 2014, que já está previsto, não é o suficiente. E, nesse aspecto, o governo federal tem ficado extremamente atento, monitorando todas as obras. A presidenta determinou prioridade total às ações, aos projetos para os 13 aeroportos da Copa. Você mesmo sabe que foi criado um ministério específico para o setor, que foi a Secretaria de Aviação Civil. A nossa infra-aérea está sendo modernizada, pode dizer, até mesmo reequipada, inclusive, com melhor qualificação dos seus recursos humanos. A presidenta determinou também a entrada da iniciativa privada em alguns dos nossos aeroportos, justamente para nós melhorarmos a gestão e o atendimento aos nossos passageiros. Porque, se nós temos a preocupação de 2014, com relação à Copa, mas, na verdade, a situação dos nossos aeroportos é gerada, a situação hoje existente é gerada pelo próprio crescimento da nossa economia. Os nossos aeroportos, nos últimos anos, têm crescido a mais de 10% ao ano a utilização dos seus espaços, justamente por conta da maior distribuição de renda, justamente por conta do maior crescimento econômico do nosso país, que, portanto, agora necessita da sua devida equiparação para atendimento de toda essa demanda. Alguma outra pergunta, Dilson? A outra pergunta é sobre o estado da Ponte Nova, passando, desenvolvendo as suas obras, e o governo ainda pretende lutar pela abertura da Copa do Mundo na Bahia. Fala-se que São Paulo teria sido escolhida, mas, então, a gente, absolutamente, se a São Paulo ainda resta a chance com a Bahia, com a Brasília mesmo, que deseja essa abertura de Copa. Eu diria que a candidatura de Salvador é uma bela candidatura, porque ela, pode-se dizer, ela representa o Nordeste, ela representa uma cidade que, desde o início, está comprometida com o sucesso da Copa de 2014, ela representa uma cidade que está tocando as obras do seu estádio nos devidos prazos acertados, o governo baiano, nisso, tem sido extremamente criterioso. É um belo projeto que está sendo executado na Nova Fonte Nova. Só que quem decide a abertura é a FIFA, junto com o comitê organizador local. Nós temos, a princípio, três candidatos, que seriam as cidades de São Paulo, a cidade de Salvador e a cidade de Brasília. E fomos informados que essa escolha se dará até o final do ano, justamente para que se possa se estudar tudo aquilo que as cidades podem oferecer, porque uma abertura da Copa, obviamente, o estádio é um grande elemento, porque é onde recepciona todos os visitantes para esse grande evento. Mas uma série de outros itens, eles precisam ser melhor estudados e dimensionados, com capacidade de sua rede hoteleira, capacidade de operação nos seus aeroportos, a devidas estruturas viárias. Portanto, é um conjunto de itens que vai qualificar, ou não, determinadas cidades para que possa sediar a abertura. O fato é que nós, do governo federal, temos a expectativa que isso seja resolvido o quanto antes, porque isso nos permite programar e planejar melhor as intervenções necessárias na cidade de abertura. E nós temos certeza que Salvador é uma bela candidatura e, sem dúvida nenhuma, ela disputa igual com todas as outras cidades citadas. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com assessora especial de futebol do Ministério do Esporte, Alcino Rocha, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora nós vamos à Foz do Iguaçu, no Paraná, da Rádio Cultura, fala Cida Costa. Bom dia, Cida. Bom dia, bom dia, secretário. A minha pergunta aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, é que a cidade, por ser uma cidade turística, que atrai milhares de turistas do mundo todo, nós também temos essa vontade e esse trabalho que está sendo feito de receber muita gente nesse período da Copa. A minha pergunta é, nosso aeroporto também está lutando por melhorias para receber bem os turistas que vêm para o Paraná, pessoas de outros estados, de outros países também, que queiram visitar a Foz do Iguaçu. E a cidade pensa ser uma das subjetas. A minha pergunta é a nossa questão também do aeroporto, que é bastante complicado, é bastante difícil, precisa melhorar, mas uma outra colocação também é a questão do que se refere à fronteira Brasil-Paraguai. Nós estamos aqui diante do Paraguai e da Argentina. Ontem mesmo um vídeo de traficantes comemorando a passagem de droga vindo do Paraguai que está percorrendo esse vídeo ao mundo. A minha pergunta é, dizendo assim, pessoas que têm envolvimento com o mundo do crime, trazendo armas, trazendo drogas, não é o momento de já começar a friar essa questão na segurança também, nas barreiras, por exemplo, aqui com o Paraguai? Bom dia, Cida, da Rádio Cultura, de Foz do Iguaçu. Essa questão da segurança, nós estamos tendo, assim, um olhar especial, em especial agora, com a determinação da presidenta para que fosse criada uma secretaria no âmbito do Ministério da Justiça, somente para cuidar das ações relativas à Copa de 2014. Essa é uma preocupação nossa, que está presente desde a escolha do nosso país como sede, porque um evento desse porte, ele traz para o nosso país algumas obrigações que, a rigor, não faz parte da nossa pauta do dia a dia, como, por exemplo, o maior cuidado, uma melhor técnica no combate a determinadas ações de terrorismo. O cuidado com as nossas fronteiras, essa é uma preocupação presente no governo brasileiro para que nós possamos dar a devida segurança durante o evento. Para isso, a Polícia Federal, que também terá a colaboração das Forças Armadas, terá um programa especial de monitoramento das nossas fronteiras durante o evento. Tanto no que diz respeito à chamada fronteira seca, como também à chamada fronteira molhada. Em especial, nas áreas de entrada, nos locais de entrada no nosso país. Nós já temos determinadas ações que estão a endamento de um maior monitoramento de todas essas fronteiras do nosso país, que, como você sabe, são fronteiras imensas por conta do tamanho de nós sermos um país continental. Mas, de qualquer forma, para a Copa do Mundo, tudo está na nossa previsão, está no nosso plano de trabalho, o estabelecimento de um plano que visa um maior monitoramento. Para nós controlarmos, além da entrada de eventuais pessoas indesejáveis em nosso país, mas que nós também tenhamos controle sobre a entrada de entorpecentes, entrada de armas ilegais, ou seja, tudo aquilo que nós queremos afastar no dia a dia do nosso país, mas também, em especial, durante esses grandes eventos. Para essa secretaria, inclusive, foi designado um servidor da Polícia Federal extremamente competente, devidamente capacitado, que é o delegado Ricardo Botelho. Ele estava, até então, cumprindo com obrigações na Diretoria de Relações Internacionais da Polícia Federal, era até então chefe da Interpol no Brasil e que agora foi designado para cuidar exclusivamente das ações de segurança da Copa de 2014. Portanto, não tenha dúvida que essa região do país será uma região que terá tratamento e atenção especial do governo federal no que diz respeito à garantia da devida segurança e o controle da nossa fronteira. Você citou a questão do aeroporto, é uma preocupação também nossa. Nós temos também ações em outros aeroportos que não sejam somente nas cidades da Copa. Para isso, nós estamos num processo constante de monitoramento com o Ministério do Turismo para vermos, inclusive, eventuais ações no que diz respeito à melhor operação nesses aeroportos para nós atendermos melhor aquele turista que vai se movimentar no nosso país. Nós estimamos por volta 600 mil turistas estrangeiros que estarão aqui durante a Copa de 2014, que estarão presentes nas cidades da Copa e que estarão também visitando os nossos principais centros turísticos. Um grande exemplo é o Foz do Iguaçu, que além dessa ação do aeroporto, nós também queremos ver como melhor intervir, melhor contribuir para que o Parque de Foz do Iguaçu esteja melhor preparado, inclusive, para receber todo esse público. Para isso, nós estamos desenvolvendo um programa em conjunto com o Ministério do Ambiente, Meio Ambiente e o Ministério do Turismo, que seria um programa de requalificação dos nossos parques, justamente para receber muito bem esse turista que estará visitando a Copa, mas, acima de tudo, estará visitando o nosso país. Cida, alguma outra pergunta? Para encerrar, já tem estimativa de investimentos nesses setores? O que você sabe, principalmente, a segurança? Esse plano, Cida, ainda está em fase final de elaboração, porque ele é um plano muito delicado. como você sabe, a ação de segurança em nosso país não depende simplesmente de uma iniciativa do governo federal. A segurança do nosso país, pelo regime constitucional que nós temos, é uma ação que envolve ações de forças federais, mas também, em especial, das seguranças relativas a cada um dos Estados-membros da federação. No nosso caso, nós estamos em fase de construção desse plano, interna dentro do governo federal, um trabalho coordenado pelo Ministério da Justiça, mas que envolve o Ministério da Defesa com as Forças Armadas, envolve o Gabinete de Segurança Institucional, envolve todas as unidades, também, do Ministério da Justiça, mas também, em coordenação e cooperação com todas as forças policiais e Secretaria de Segurança Pública dos 12 estados da Copa. E, eventualmente, inclusive, envolvendo outros, justamente por conta desse fenômeno de movimentação dos turistas durante a Copa de 2014. Nós ainda não temos um valor final, que, nesse plano, a nossa pretensão é estar concluindo esse semestre e assinando os compromissos na matriz de responsabilidade com todas as 12 cidades da Copa, mas nossa pretensão é estar querendo anunciar o quanto antes. Mas, sem dúvida nenhuma, será um investimento vultuoso, um investimento considerável que vai contribuir para melhorar a segurança do nosso país e que será um dos grandes legados pós-Copa de 2014. Estamos entrevistando o assessor especial de futebol do Ministério do Esporte, Alcino Rocha, aqui no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. Secretário, há uma percepção na opinião pública, alimentada por reportagens dos veículos de comunicação, de que o governo brasileiro demorou muito para iniciar as ações de preparação do país para receber a Copa do Mundo de 2014, que haveria um atraso geral. essa percepção é verdadeira? Então, Luciano, para responder sua pergunta, é necessário que nós olhemos o calendário da realização da Copa de 2014 em nosso país. Você deve se lembrar que o nosso país foi anunciado como sede da Copa em outubro de 2007. Só que, naquela época, nós tínhamos 18 cidades candidatas a serem sede da Copa. Essas 18 cidades ofereceram suas candidaturas diretamente à FIFA, negociaram seus projetos diretamente com a FIFA, com o COOL. O governo federal acompanhando esse processo, mas, obviamente, em uma atitude respeitosa com todas as 18 cidades candidatas, não sentou com nenhuma delas para estar negociando ou, eventualmente, estudando seus projetos no que diz respeito à preparação da cidade. ocorre que somente em meados de 2009 é que as 12 cidades da Copa foram escolhidas. Portanto, a partir daquele momento é que nós tivemos condições concretas de começar o planejamento para a Copa. Portanto, em meados de 2009 é que nós ficamos sabendo onde exatamente teria o evento da Copa em nosso país. Já em início de 2010, portanto, um pouco mais de seis meses, nós já estávamos assinando com as cidades o que nós chamamos de matriz de responsabilidade, estabelecendo os grandes compromissos na organização do evento para ficar muito claro a quem caberia fazer o quê, em que prazo, com que orçamento e quais seriam as suas responsabilidades de execução. Naquele momento, em janeiro de 2010, portanto, um pouco mais de seis meses da escolha das 12 cidades da Copa, nós assinávamos os compromissos relativos aos estádios e à mobilidade urbana. Cinco meses depois, nós já estávamos assinando os compromissos relativamente aos aeroportos e portos. Portanto, essa visão de que houve o atraso, eu diria para você que não é uma visão devidamente ajustada ao calendário real, ao que realmente aconteceu. E segundo, já em 2010, início de 2010, nós já estávamos planejando todas as grandes intervenções no que diz respeito às obras de infraestrutura. portanto, num período superior aos quatro anos da realização da Copa. Hoje, nós estamos numa fase de planejamento no que nós chamamos de segunda fase, que são intervenções que não demandam tanto tempo, como intervenções na área de telecomunicações, na área de energia, eventuais ações, como eu citei, o grande plano de segurança, eventuais ações na área de meio ambiente, mesmo saúde. Portanto, todas elas ações tranquilas para serem entregues até o ano 2014. Portanto, eu queria concluir a sua pergunta dizendo que, do parte do governo federal, nós temos a plena convicção de que, em pese a ansiedade de algumas pessoas, de alguns setores, o que é perfeitamente aceitável por conta da magnitude desse evento, mas nós temos a plena convicção de que o país está cumprindo o seu devido planejamento para a Copa e todos os cronogramas serão devidamente entregues no prazo devidamente ajustado. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços, recebendo hoje o assessor especial de futebol do Ministério do Esporte, Alcino Rocha. Vamos a São Paulo, capital da rádio Estadão, SPN, fala Lucas Lagata. Alô, Lucas, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Alcino Rocha. A Polícia Federal abriu ontem três inquéritos para investigar suspeitas de desvios na construção do novo Aeroporto Internacional da Grande Natal no Rio Grande do Norte, um dos principais projetos de transporte para a Copa do Mundo de 2014. Dentro desse contexto, como o governo pode combater essas irregularidades, já que são dezenas as obras de infraestrutura que estão em curso no país para a realização do Mundial de Futebol? Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da rádio Estadão e SPN de São Paulo. O governo, ele tem ficado extremamente atento para o processo, para a necessidade de que esse evento, todas as suas ações, no que diz respeito ao seu planejamento, à sua execução, sejam devidamente transparentes para toda a sociedade e para que a sociedade, ela possa acompanhar todas essas grandes iniciativas. para isso, o governo federal, logo no ano passado, o então presidente Lula assinou um decreto criando o portal de transparência da Copa, que é o portal que publica todas as informações referentes aos projetos aprovados no âmbito da Copa de 2014. Além disso, o governo federal tem colaborado com todas as iniciativas dos órgãos de controle, sejam os órgãos de controle da União, como o Tribunal de Contas da União, como os órgãos de controle dos Estados, do Tribunal de Contas dos Estados para prestar todas as informações para que todas essas grandes intervenções tenham o seu devido acompanhamento por cada um desses órgãos. Da mesma forma, nós temos tido uma posição de colaboração com as iniciativas do Ministério Público Federal e mesmo eventuais ações policiais como essa que você citou. Portanto, o processo para que ele seja devidamente um processo íntegro, um processo que respeite as leis brasileiras no que diz respeito ao devido tratamento do dinheiro público, devido tratamento às licitações, é necessário para que esse processo seja bem feito, é necessário a devida transparência. E é isso que nós estamos contribuindo. E, nesse aspecto, todos os órgãos de controle têm sido extremamente rigorosos em cada uma das intervenções. Portanto, não é por menos que, volta e meia, é publicado determinadas notícias de algumas intervenções de todas as instituições que eu citei em cada uma dessas obras. Porque a sua execução está sendo devidamente fiscalizada e qualquer irregularidade que é constatada existe imediatamente a ação do órgão responsável pela sua fiscalização. portanto, pode ficar tranquilo que, da mesma forma que houve o devido cuidado na obra do aeroporto de Natal, esse cuidado também terá em todas as outras obras da Copa. Mas, queria te garantir que, do ponto de vista de cumprimento do cronograma da execução das obras, nenhuma dessas iniciativas até o presente momento teve qualquer tipo de interferência no seu comprometimento da entrega de cada uma dessas intervenções. Alguma outra pergunta, Lucas? Tenho sim, Luciano. Só para complementar a informação, um dos novos projetos do Ministério é o Torcida Legal que pretende, entre outras coisas, melhorar o conforto e a segurança dos torcedores que irão aos estádios. Mas, eu gostaria de saber como será implementado esse processo? A que tipo de conforto o torcedor pode esperar? O senhor poderia exemplificar, o senhor Alcir? Lucas, o nosso país pode-se dizer que avançou muito no futebol. A gente gosta de utilizar como referência a última Copa do Mundo que nós tivemos a oportunidade de sediar que foi no ano de 1950. De lá para cá, tudo mudou, mas em especial do nosso futebol. Nós não éramos praticamente nada em 1950 no futebol no mundo e de lá para cá nós nos tornamos o país mais respeitado no desenvolvimento do futebol com a técnica mais apreciada. Temos jogadores brasileiros atuando nos grandes campeonatos em todos os continentes do mundo. Nós temos o maior número de títulos nos campeonatos oficiais da FIFA. Portanto, nós somos um futebol que pode-se dizer muito concretamente de primeiro mundo. Nós somos uma grande potência de futebol internacional. Só que, infelizmente, os nossos estádios não acompanharam esse processo de desenvolvimento. Na verdade, pode-se dizer que os nossos estádios hoje estão mais próximos do que eram em 1950 do que a rigor do que nós tivemos os grandes avanços nos dias de hoje. Basta ver o que a Europa fez com seus estádios, se transformaram em belíssimas arenas, em grandes centros de lazer que conseguem receber muito bem os seus torcedores. esse trabalho do Ministério do Esporte é para que o nosso torcedor não veja simplesmente o belo espetáculo dentro do campo, mas ele também veja o belo espetáculo nas arquibancadas com o melhor tratamento dos seus direitos e para que ele seja reconhecido realmente como consumidor e, portanto, seja oferecido a ele o devido conforto e segurança. Nós temos alguns exemplos em nosso país de que isso é possível, alguns exemplos de estádios que têm um devido tratamento torcedor, hoje já oferecem um serviço equiparado aos grandes estádios europeus e é isso que nós queremos proliferar pelo restante do país. Essa iniciativa do torcedor legal é um conjunto de iniciativas, desde a mudança da lei do estatuto do torcedor que foi feita no ano passado, conforme você acompanhou, para que determinadas más condutas passassem agora a ser crime, até desde recomendações técnicas para a construção e reforma de estádios de futebol. Recentemente, lançamos, pela primeira vez em nosso país, um guia de recomendações para a construção e reforma de estádios de futebol, deixando muito claro quais seriam os parâmetros que deveriam ser observados na hora de oferecer esse bom atendimento ao torcedor. E, da mesma forma, na área de segurança pública, temos tido uma ação em conjunto com o Ministério Público de cada um dos estados, uma ação também em conjunto com o Ministério da Justiça, para que nós tenhamos o maior monitoramento e controle de acesso em nossos estádios. Uma grande iniciativa é agora o cadastramento das torcidas organizadas, que já é uma exigência do Estatuto do Torcedor, mas o Ministério do Esporte está colaborando com o pessoal, com o equipamento, equipamento inclusive que é o mesmo utilizado pelo recadastramento da Justiça Eleitoral, para que nós possamos ter um cadastramento que amanhã, depois, esses dados possam ser utilizados para eventuais controles de frequência de estados e mesmo com esclarecimento de determinadas ações que, infelizmente, ainda acontecem nos nossos estádios de futebol. Inclusive, no Estado de São Paulo, na próxima sexta-feira, às 17 horas, junto com o Ministério Público de São Paulo, o Ministro de Estado de Esporte, o Orlando Silva, ele estará assinando um acordo para o início do cadastramento das organizadas do Estado de Futebol nesse processo coordenado do Ministério de Esporte, que é mais uma iniciativa para um conjunto de ações para que nós possamos melhorar as condições de conforto para os nossos torcedores, mas também as suas condições de segurança. Nós queremos, em rápidas palavras, ao final da COP de 2014, não ter somente 12 belos estádios. Nós queremos ter um conjunto de estádios espalhados pelo território brasileiro que trate muito bem o torcedor. Este é o programa Brasil em Pauta, recebendo hoje o assessor especial de futebol do Ministério do Esporte, Alcino Rocha. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também estará disponível hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. Agora, do Rio de Janeiro, da Rádio Continental, fala Luciana Paiva. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia. Tudo bom? Então, nós já queremos aqui no Rio de Janeiro, agora, no dia 30 de julho, sorteio da preliminar no Marina da Glória. Esse evento já vai servir para uma preparação de como a cidade já vai receber o grande evento da Copa do Mundo aqui no Rio, em questão de segurança e tudo mais? Bom dia, Luciana, da Rádio Continental do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, esse é o primeiro grande evento que o nosso país estará sediando no processo de organização da Copa de 2014. É um evento onde já estão credenciados mais de 400 jornalistas estrangeiros. É um evento onde todas as grandes associações de futebol do mundo afiliadas à FIFA estarão presentes. É um evento que, portanto, vai iniciar o processo de seleção para nós chegarmos às 38 seleções que estarão presentes em nosso país em 2014. Portanto, um grande evento no que diz respeito à Copa de 2014 e que o nosso país vai também brilhar na organização desse evento. O governo federal tem contribuído para que ele tenha um maior sucesso, para que nós possamos, inclusive, já estar testando determinados procedimentos que vão até 2014 se aprimorando para que nós tenhamos um belíssimo evento. A Polícia Federal tem acompanhado as ações relativas à segurança. Nós teremos controle no que diz respeito ao tráfego aéreo na cidade de Janeiro. O próprio Santos Dumont, na parte da tarde do dia 30, ele permanecerá chechado para que não interfira na transmissão ao vivo que estará acontecendo para todo mundo desse evento. o governo federal também está colaborando no que diz respeito ao melhor monitoramento da região da Marina, ou seja, a Receita Federal contribuído para que todos os processos sejam agilizados nos nossos aeroportos, para que diz respeito à entrada de determinados equipamentos para o sucesso desse evento. Portanto, é isso. É um evento que inicia esse processo mediático em especial da organização da Copa 2014 e que nós já estamos colocando em ação tudo aquilo que nós estamos preparando tanto para a Copa de 2014 como também para a Copa das Confederações de 2013. E agora vamos a Recife no estado de Pernambuco, Rádio Boas Novas 580M participando com Hélida Regis. Bom dia, Hélida. Bom dia, bom dia a todos. Nós queremos saber em que o cadastramento dos integrantes e torcidas organizadas vai facilitar para que não haja violência entre os torcedores. As torcidas os times rivais poderão ficar juntas nas ribancadas já que os jogos serão entre países distintos e não entre clubes. Bom dia, Hélida. Rádio Boas Novas de Recife, Pernambuco. Na verdade, o cadastramento ele é mais uma iniciativa para nós colaborarmos para o melhor sistema de segurança em nossos estados. Obviamente, não seria verdadeiro eu te dizer que somente um mero cadastramento resolveria o problema de segurança nas nossas praças de futebol. Mas ele é um procedimento altamente necessário para que no futuro, volta a dizer, nós possamos identificar o torcedor que se envolva em atos de violência seja no estádio seja mesmo no entorno ou nas áreas de acesso aos nossos estádios de futebol. Porque nesse cadastramento além de nós estarmos coletando aquelas informações básicas do torcedor estará sendo coletado também todos os seus dados biométricos para que no futuro seja o Ministério Público Federal, Poder Judiciário, Ministério Público dos Estados ou mesmo eventuais as polícias volta a dizer possa estar devidamente identificando quem participa desses atos de violência que infelizmente nós devemos presente em nossos estados de futebol. Isso vai estar agindo em conjunto com uma série de outras iniciativas que já foram executadas ou estão em andamento pelo governo federal. uma delas como eu já citei é a mudança no estatuto do torcedor. Determinadas condutas que antes não eram crimes agora passam a ser crimes. O mero porte de qualquer tipo de objeto que possa servir à violência no nosso estádio de futebol passa a ser crime. Portanto, além dessa mudança no estatuto do torcedor nós estamos com algumas outras iniciativas para nós equiparmos nos nossos principais estádios de futebol com equipamentos devidamente ajustados no que diz respeito ao controle da frequência e acesso de torcedores. O Ministério do Esporte está concluindo um procedimento licitatório para que nós possamos estar contribuindo nos principais estádios do país com esses equipamentos para que a gente possa estar fazendo devido controle de acesso. Portanto, o cadastro ele entra como mais uma iniciativa. uma iniciativa que por si só não resolve o problema da segurança mas é uma iniciativa imprescindível no conjunto de ações para que nós possamos estar transformando os nossos estádios de futebol em belíssimos espetáculos para que a família possa estar presente pessoas de mais diferentes idades possam estar presentes para que o futebol é isso possa contar novamente com os estádios cheios em cada uma das suas partidas. E só a curiosidade complementando as torcidas vão poder ficar juntas ou serão separadas em times brasileiros hoje? O cadastro agora vai poder eventualmente permitir isso isso a rigor não é recomendado as torcidas organizadas elas estarem no mesmo ambiente em cada um dos estádios de futebol portanto o que é recomendado é que elas fiquem separadas mas com o cadastramento você pudendo você pudendo garantir ter certeza de que cada um daqueles presentes no estado ele sabe que sua presença lá está sendo devidamente monitorada monitorada portanto esse tipo de união entre as torcidas pode vir eventualmente existir mas isso Luciano vai depender depois de um processo de operação com o devido cadastramento concluído a instalação desses equipamentos que eu citei nos estádios aí sim nós vamos parar para discutir com as polícias em cada um dos estádios com o Ministério Público qual é a melhor operação em cada um dos estádios relativo inclusive ao grau de risco que envolve cada uma das torcidas que eventualmente estejam presentes em cada um dos jogos que esses estádios vão estar sediando portanto isso vai depender da torcida vai depender do estádio e vai depender muitas vezes até do ânimo não é de cada um dos jogos que uma coisa é um jogo início de temporada outro jogo é um jogo de um final de campeonato esse é o programa Brasil em Pauta NBR a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em sua programação em horários alternativos agora de Fortaleza da rádio Jangadeiro FM fala Jussier Cunha alô Jussier bom dia bom dia Luciano Seixas bom dia aos ouvintes da NBR minha pergunta é a seguinte é inegável que o estatuto do torcedor foi um avanço para o torcedor nos seus direitos cumprimento dos seus direitos e deveres também mas existe ainda alguma falha na punição queria saber que se com essa com essa iniciativa da torcida legal os torcedores que infringirem as leis serão também punidos severamente porque hoje se notabiliza muito se destaca muito a questão da segurança mas a punição acho que fica meio secundária nesse processo bom dia Jussier da rádio Jangadeiro de Fortaleza bom dia a todos os ouvintes vocês citam uma questão que é extremamente importante não basta simplesmente a lei não basta simplesmente a criação de determinados crimes de determinados tipos penais como a gente fala digamos um pouco mais tecnicamente é necessário que também nós tenhamos ação de todos aqueles órgãos que são responsáveis para que a lei ela seja devidamente executada já é consenso na nossa sociedade de que uma das formas mais eficientes ao combate ao crime é a certeza da punição portanto aquele que comete um determinado crime ele tem que saber que ao ele estar cometendo aquele ato ilegal ele faz ser devidamente identificado e punido portanto para isso não basta simplesmente a mudança da lei é necessário que o ministério público dos estados atue é necessário que a polícia dos estados atue é necessário que o poder judiciário dos estados também atue para isso o ministério do esporte em conjunto com o ministério da justiça tem colaborado no sentido de dar os instrumentos necessários para que isso aconteça a primeira ação foi a mudança da lei que é uma mudança que inclusive foi feita a partir da iniciativa de um projeto do poder executivo encaminhado ao congresso nacional aprovado e sancionado inclusive em tempo recorde no ano passado um segundo permitir que como eu citei fosse feito agora o cadastramento das torcidas organizadas porque se é verdade que nós consideramos que as torcidas organizadas elas fazem parte do espetáculo tem que ser garantido a elas o direito da presença em nossos estádios de futebol também é verdade que infelizmente os atos de violência em geral acontecem com a presença de membros dessas torcidas daí a prioridade agora no cadastramento dos membros dessa torcida iniciativas como eu também citei para a colocação de equipamentos necessários nos principais estados para que esses baderneiros eles possam ser devidamente identificados e punidos mas isso só não basta é necessário que nós tenhamos a cobrança a devida fiscalização e para isso a imprensa o papel da imprensa é fundamental para que os outros órgãos também façam a sua parte porque a lei agora deu todos os instrumentos e o governo federal tem colaborado para contribuir também que esse processo seja o mais não é perfeito possível mas volto a dizer é necessário que os órgãos que acompanham a aplicação da lei penal eles tenham também a sua ação para isso inclusive uma outra iniciativa importante que inclusive o governo federal tem colocado recurso nisso é a criação dos juizados e torcedor já foi disseminado em nosso país a criação dos chamados juizados especiais criminais que foram instalados na maioria dos nossos estados inclusive com a boa referência em nação em fortaleza no ceará só que infelizmente o poder judiciário só estava presente nos nossos estádios para receber o torcedor como criminoso se o torcedor quisesse reclamar do descumprimento de alguns dos direitos previstos no estatuto do torcedor ele tinha que esperar o jogo terminar que em geral esses jogos são nos nossos finais de semana no outro dia num dia útil procurar um juizado comum para apresentar lá sua reclamação agora não com a inovação do estatuto do torcedor o chamado juizado especial do torcedor ele terá competência cível e criminal portanto para além de julgar as ações do torcedor como eventual criminoso ele possa também estar recebendo as suas reclamações com descumprimento pelo descumprimento dos seus direitos previstos no estatuto do torcedor portanto é mais uma iniciativa para nós dotarmos aqueles que são responsáveis pela aplicação da lei para que a lei seja devidamente aplicada e esses eventuais baderneiros eles possam ser afastados do nosso estado de futebol e agora o Brasil em pauta vai a Belo Horizonte da Rádio Band News FM fala Bernardo Miranda alô Bernardo bom dia bom dia Luciano Feixas a dúvida que fica aqui em Belo Horizonte é se esse maior rigor na fiscalização aos torcedores que cometerem atos violentos vai combater também esses atos ocorridos fora do estado o estádio melhor dizendo um exemplo aqui em Belo Horizonte que no fim do ano passado um torcedor do Cruzeiro foi experimentado até a morte na rua por integrantes da maior torcida organizada do Atlético que foram identificados mas que já estão livres e podem voltar aos estádios bom dia Bernardo da Rádio Band News de Belo Horizonte capital de Minas eu queria dizer para vocês que o processo de cadastramento do torcedor como te falei é mais uma contribuição para que esse pessoal lhe seja identificado tanto dentro como fora do estádio porque infelizmente as pessoas que participam desses atos mesmo fora de estádio são pessoas que estão se deslocando para os estádios indo para os eventos de futebol portanto se eventualmente ele adquirir o seu ingresso como membro de organizado de entrar no estado de futebol amanhã depois da realização desse evento ele poderá ser identificado como uma pessoa que se deslocou para o estado e teve portanto naquele jogo portanto contribuindo para a elucidação desses casos que você citou agora volto a dizer isso por si só não basta para combater a violência é necessária uma ação rigorosa do Ministério Público dos Estados que nós temos tido inclusive uma grande colaboração em Minas Gerais Minas Gerais incluirá um dos próximos estados para nós estarmos iniciando esse processo de cadastramento das organizadas uma ação efetiva das polícias e mesmo do poder judiciário o nosso país se você for ver os números é um país que sofre com a violência em nossos estados mas nós sabemos que outros países inclusive já sofreram bem mais como em especial os países da Europa as catástrofes na Europa relativas a esse assunto são inúmeros bem maiores são inúmeros bem maiores a ação dos chamados hooligans é um fenômeno inclusive violento bem maior do que a ação de eventuais grupos que possam ser comparados em nosso país esses países adotaram determinados procedimentos que tiveram sucesso no combate a esse tipo de violência e que portanto pode servir como referência para que não somente o governo federal nas suas ações mas também os governos estaduais e eventualmente os municipais possam estar tomando as medidas necessárias para que nós possamos estar evitando esse tipo de iniciativa mas na medida que ele acontece é necessário que a pessoa seja identificada e que ela seja devidamente punida e para isso que nós estamos montando todas as iniciativas do governo federal em conjunto com cada um dos ministérios públicos dos estados voltados também aos principais estados brasileiros esse é o programa Brasil em Pauta hoje com assessor especial de futebol do Ministério do Esporte Alcino Rocha que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país secretário a oposição promete uma enxurrada de ações no Supremo Tribunal Federal contra o regime diferenciado de contratações para as obras da Copa de 2014 e também das Olimpíadas de 2016 que deve ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no início de agosto qual é a argumentação do governo para essa flexibilização primeiro Luciano nós não concordamos que esse procedimento agora novo montado aprovado pelo Congresso Nacional ele possa ser chamado de flexibilização infelizmente quando você fala flexibilização dá a ideia que você está sendo talvez menos cuidadoso com determinados controles pelo contrário pelo contrário esse procedimento que agora foi aprovado pelo Congresso Nacional foi um procedimento devidamente estudado no âmbito do governo federal com um diálogo muito grande com o Tribunal de Contas da União com mesmo técnicos do Congresso Nacional para que nós possamos aí sim atualizando a nossa legislação no que diz respeito às nossas licitações para que nós tenhamos uma lei mais eficiente que dê maiores ganhos tanto do ponto de vista financeiro como dos resultados às nossas licitações e que esteja ajustado a recomendações que o mundo todo já pratica foi por exemplo estudado uma série de recomendações da Europa no que diz respeito ao combate aos grupos que se alinham justamente para estar participando dos procedimentos licitatórios lá da Europa uma série de novos conceitos foram devidamente agora introduzidos na legislação brasileira isso tudo eu diria para você já é necessário para o país como um todo não somente relativo a Copa ou mesmo as Olimpíadas para que nós tenhamos uma lei uma lei de licitações mais eficiente mas o caso é que o caminho agora escolhido foi para que esses novos procedimentos eles possam ser adotados para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 primeiro por conta dos prazos é necessário devido ao cumprimento de prazos que infelizmente a nossa lei de licitações atual ela não contribui para que prazo ele seja devidamente cumprido e segundo para que esses procedimentos já possam ser devidamente testados no ambiente que seja um ambiente digamos assim que dê maior conforto jurídico a todos esses testes eu queria aqui dizer para vocês que nós estamos tranquilos quanto a justeza de todas essas inovações que foram aprovadas no Congresso Nacional nós estamos tranquilos quanto a constitucionalidade do projeto de lei que foi aprovado a própria Advocacia Geral da União ela já publicou uma nota onde defende a constitucionalidade de cada uma dessas iniciativas de qualquer forma esse é um assunto que agora para efeito de sanção da Presidenta da República está sendo devidamente estudado pela Casa Civil da Presidência da República agora obviamente nós vivemos num país democrático em que felizmente aqueles que eventualmente discordam das nossas opiniões tem os canais para que suas opiniões estejam devidamente apreciadas eventuais ações no Supremo Tribunal Federal terão a participação do governo federal no que diz respeito à defesa das suas opiniões e o Supremo de forma perfeitamente tranquila respeitando tudo aquilo que diz respeito à nossa Constituição irá julgar essas ações para que o nosso país ele saia da Copa não somente como um legado no que diz respeito às intervenções das obras de mobilidade urbana nas obras dos nossos estádios nas obras dos nossos aeroportos mesmo nos postos mas também como um legado institucional para que nós deixemos no país uma certa mudança na nossa legislação para que contribua com o maior processo com o melhor e mais acelerado processo de envolvimento de todo o país e agora no programa Brasil e Pauta vamos a Várzea Grande no Mato Grosso com participação da Rádio Alternativa FM de lá fala David Paula bom dia David Paula bom dia bom dia Alcino Rocha bom ministro eu gostaria de saber sobre aí os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 de que forma que o ministério vem acompanhando aí os trabalhos das obras as discussões em torno da mobilidade urbana no caso aqui de Guiabá que é uma da cidade-sede o governo do estado em conjunto com a Assembleia Legislativa definiram pelo VLT em relação a prazo a segurança também da Copa do Mundo de que forma que o ministério vem acompanhando isso bom dia David da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande bom dia a todos os ouvintes o ministério do esporte ele tem atuando no que nós chamamos um sistema de monitoramento da Copa temos escritórios instalados em cada uma das 12 cidades da Copa justamente para estar acompanhando todas as intervenções na área de infraestrutura no que diz respeito a organização do nosso mundial esse assunto que você citou do Mato Grosso inclusive será motivo agora de discussão com a cidade de Cuiabá nessa nova rodada de monitoramento que nós vamos iniciar a partir da data de hoje com cada uma das 12 cidades da Copa recentemente aproximadamente uns dois meses atrás inclusive a própria presidenta da república em reunião com os governadores e prefeitos da Copa já tinha demonstrado a sua preocupação no que diz respeito ao cumprimento do calendário da execução das obras de mobilidade urbana e naquela reunião inclusive foram acordados determinados digamos parâmetros para que essas obras elas pudessem permanecer nesse conjunto de obras que nós estamos chamando para a Copa que nós estamos chamando de acordo em torno da matriz de responsabilidades para a Copa de 2014 um desses critérios é a devida conclusão da licitação até o final desse ano e entrega final da obra até o final de 2013 porque nós não queremos que eventuais obras que hoje nós já constatemos que não ficam prontas até 2014 entre em 2014 com canteiros de obras o país sendo se justificando sob atraso de determinadas intervenções que nós já sabemos desde já que não ficariam prontas portanto nós vamos iniciar a partir de hoje um processo de revisão dessa matriz onde cada uma dessas intervenções será devidamente estudada com cada uma das cidades-sede para que nós possamos após esse processo dar tranquilidade ao país de que todas aquelas obras que ali permanecerão serão entregues até a Copa de 2014 o caso de Cuiabá é um caso um pouco mais complexo porque além de eventualmente ter mudanças no orçamento no calendário da execução existe agora o que parece também uma mudança do modal ao invés de ser um BRT passa a ser agora um VLT o governo federal respeita as posições no que diz respeito a essa mudança mas a única coisa que nós vamos ter que analisar é se a eventual mudança atende os critérios da Copa e será entregue ou não até a Copa de 2014 se isso não estiver devidamente configurado essa obra sairá dos compromissos das obras para a Copa de 2014 mas aí o Estado do Mato Grosso ele vai discutir no conjunto de uma série de outras iniciativas que existem do apoio do governo federal para esse tipo de empreendimento como por exemplo as iniciativas voltadas às obras de mobilidade urbana no PAC no que diz respeito portanto da Copa de 2014 esse tipo de intervenção poderá estar saindo do escopo e nada isso prejudica o processo de organização da Copa porque todas essas obras eram acima de tudo obras previstas para serem obras de legado da Copa e não obras digamos assim imprescindíveis para a organização do evento em cada uma das 12 cidades e agora vamos a Manaus no Amazonas na Rádio Difusora FM a participação de Eduardo Silva Alô Eduardo bom dia Alô bom dia bom dia secretário Altino Rocha Eduardo Silva eu queria pegar o gancho da pergunta anterior do colega que fez a pergunta anterior porque não com relação a mobilidade mas com relação propriamente de outros estádios porque nós temos aí a preocupação da PIFA e nós vemos também a problemática que envolve a construção a liberação de termos para esses estádios ou a questão envolvendo aí os projetos básicos e projetos executivos a CGU a Controladoria Geral da União ou seja há uma questão burocrática muito forte e necessária em determinados casos mas nós temos visto que lamentavelmente algumas obras não têm andado algumas me parece sequer tiveram início ou as que tiveram início estão tendo problemas com liberação de verbas essa coisa toda e eu pergunto o seguinte seu secretário há um acompanhamento feito pelo Plonauta pelo governo central junto com o CBF em parceria com a CIFA no sentido de que se consiga dar maior celeridade às obras desses estádios das arenas que cederão os jogos da Copa de 2014 ou nós corremos o risco de de repente saber que a sede tal ou sede qual vai ficar de fora da Copa do Mundo o Brasil como um todo pode passar constrangimento internacional por conta dessa problemática se há um acompanhamento nesse sentido bom dia Eduardo bom dia os ouvintes da Rádio Difusora FM de Manaus eu queria reafirmar contigo e para todos os ouvintes de Manaus o governo federal acompanha de perto cada uma dessas grandes intervenções previstas para a Copa de 2014 e nós estamos atentos em especial ao seu calendário de entrega e para isso temos determinado prioridade análise desses projetos em cada um dos órgãos que são eventualmente envolvidos na execução dessas obras no que diz respeito ao estádio de futebol que é a responsabilidade aqui nesse caso no governo federal de financiamento através do BNDES BNDES ele tem tido prioridade de análise desses projetos para ser o mais célere possível no que diz respeito a liberação dos contratos a liberação dos recursos no que diz respeito a mobilidade urbana que é relativa a caixa da mesma forma todos os processos da caixa no que diz respeito a Copa de 2014 são imediatamente analisados as áreas técnicas emitem os seus pareceres dentro do governo federal no ministério da fazenda na análise da capacidade de envidamento na secretaria de tesouro nacional da mesma forma a gente costuma dizer inclusive que aqui no governo federal nós temos uma fila que é a fila dos projetos daqueles projetos rotineiros tradicionais do governo mas nós temos uma fila que é especial da Copa os projetos da Copa eles pegam a fila da Copa para que todas essas análises possam ser devidamente agilizadas agora como você citou nosso país felizmente tem regras nosso país felizmente tem um ministério público atuante nosso país felizmente tem órgãos de controle atuante que estão ali observando para que todos esses procedimentos em que pese serem ágeis mas sejam devidamente cumpridos e é isso que está sendo feito portanto eventuais questionamentos tem que ser tratado como naturalidade e respondido da forma mais rápida e eficiente possível para que o problema ele seja imediatamente resolvido nenhuma eventual irregularidade o mesmo não cumprimento da legislação será tolerado por conta de cumprimento de calendário da Copa nós no governo federal achamos que é perfeitamente fazer as duas coisas ao mesmo tempo cumprir calendário e ter o devido compromisso também com o processo de transparência e no programa Brasil em Pauta ainda temos participação da rádio CBN de Curitiba com Márcio Miranda bom dia Márcio bom dia Luciano gostaria de fazer duas perguntas ao assessor especial do Ministério do Esporte Alcino Rocha sobre Copa do Mundo como vai ser o critério e quando será definido o número de jogos da Copa que acontecerão em cada sede uma cidade como Curitiba por exemplo tem possibilidade de receber quantas partidas e sobre o programa torcida legal o programa foi lançado pelo Ministério do Esporte aqui em Curitiba por que a escolha aqui da capital paranaense e como esse programa está acontecendo agora o cadastro já está sendo realizado então Márcio bom dia da rádio CBN de Curitiba esse processo da escolha dos jogos será feito segundo o calendário da FIFA até o final desse ano para que nós tenhamos um pouco a melhor noção de quantos a rigor os jogos serão por cada uma das cidades da Copa com relação a sua segunda pergunta no que diz respeito ao cadastramento de torcedores iniciamos com Curitiba porque eles serão um compromisso antigo por conta daquele infeliz acontecimento na final do campeonato brasileiro de 2009 por conta daquela verdadeira batalha que aconteceu no estádio do Curitiba esse é um processo que já se iniciou aí na capital do Paraná um processo que está tendo uma perfeita uma grande adesão por parte de torcedores num primeiro momento somente através da internet e agora num segundo momento nós já estamos com postos fixos para o cadastramento e a coleta dos dados biomédicos das torcidas organizadas porque é bom lembrar também que Curitiba além da exigência do estatuto do torcedor nós também temos uma legislação municipal que obriga o cadastramento dos torcedores daí o compromisso a colaboração do governo federal para que no caso da capital do Paraná seja cumprido não somente a lei federal mas seja também cumprido a bela iniciativa da Câmara de Vereadores de Curitiba nós gostaríamos de agradecer a presença do assessor especial de futebol do Ministério do Esporte Alcino Rocha aqui neste programa Brasil em Pauta muito obrigado muito obrigado Luciano foi uma grande satisfação em poder estar participando dessa grande iniciativa de vocês obrigado até uma próxima oportunidade e nós estamos encerrando neste momento o programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá Música 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 Música